Fala galera, palpite dia 20 do 6, continuamos na data FIFA, data FIFA tá longa, mas tem jogo bom, então a gente vai nos palpites do dia. Começando com a Noruega, Noruega jogando em casa, jogo bom pra ganhar e fazer gols, então a gente vai de Noruega vencendo em mais de um e-mail na partida. Outro jogo pela qualificação da Euro 2024, é o jogo de Portugal, fora de casa, Portugal pra estar vencendo fora de casa. Outro jogo fora de casa pra ter um vencedor também é o jogo da Bélgica, Bélgica fora de casa pra estar vencendo o seu jogo, jogo bom pra Bélgica vencer. A gente vai também no jogo da Bósnia, Bósnia em casa, jogo bom pra Bósnia estar vencendo, é favorito, tá pagando legal esse jogo da Bósnia também. Agora dois amistosos, Alemanha e Colônia, jogo bom pra gols, a Alemanha tá mexendo um pouco no time, não tá muito legal, é um jogo bom pra gols. E o jogo do Brasil, porque o Brasil tá vencendo o Senegal, a gente vai vitória sempre do Brasil, o Brasil vencendo o jogo. É isso aí galera, não deixa de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar nosso vídeo, pra mais gente poder pegar nossos palpites. Valeu galera, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!